Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. É, nem sempre o jogo sai como esperado né meus amigos, as vezes o cara lança um jogo achando que vai ser um tremendo sucesso e voilá, o jogo não é um tremendo sucesso. Ou simplesmente vai passando o tempo e o jogo não vai sendo mais atrativo para os players e a fanbase vai ó, caindo lá no limbão mesmo. Isso acontece com muitos jogos, mas os mais afetados são os jogos aí que são focados em online, afinal né, você depende de outras pessoas para estar jogando e um servidor vazio é estritamente incomodante e ruim de jogar. E hoje vamos falar disso aqui, de jogos aí que são pagos, mas que deveriam se tornar gratuitos para tentar mais ou menos salvar o jogo ou popular o jogo novamente né. E aí adotar algumas estratégias né, como base no jogo free to play, porque esses jogos já estão com o público lá embaixo, cada vez o público está mais caindo ou simplesmente eles já saíram com o público baixo por causa de alguns problemas técnicos. Então vamos falar desses jogos aqui basicamente que merecem ficar de graças nos jogos. Então antes da gente ir para o reclame do Plim Plim, dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e me siga no Instagram e as redes sociais estão aí na descrição e vambora para o vídeo. Street Fighter 5 ele está sendo vendido por um valor bem alto na minha opinião, 40 reais mano. E é um jogo de 2016 com um número pelo menos na X está bem baixo, às vezes você tem média de mil, 2 mil jogadores online, olha lá. É um número bem baixo porque tem jogos aí que são mais antigos e tem muito mais gente jogando. Fora que o Street Fighter ele já é um jogo que dava para ficar gratuito e eles colocarem e ganharem dinheiro mesmo sem modificar nada. Porque os personagens que você consegue, alguns deles, são pagos, você tem que pagar. Então além de você comprar o Street Fighter, você ainda tem personagens atrás de uma paywall que você tem que pagar para obtê-los. Ah, dá para conseguir com a moeda do jogo? Dá, mas vai tentar conseguir comprar com a moeda do jogo para ver o quanto vai sofrer. É muito difícil cara, é justamente artificialmente moldado para ficar difícil. E aí né, é um jogo que pelo menos o jogo base eu acho que dava para vir gratuito e aí aumentar pelo menos o número de jogadores que está bem fraquinho aí. E aí eles vendiam os personagens como eles já fazem infelizmente. Eu não concordo, mas já está assim, já está lá, o que podemos fazer né? Outro jogo que óbvio deveria ficar de graça é o Anthem. Esse jogo ele saiu, saiu bem incompleto, vendeu abaixo do esperado e é um jogo bem focado, embora tenha uma campanha single player em parte né? É um jogo bem focado em você jogar com amigos, jogar em equipe mesmo, que seja equipes aleatórias, para farmar, para melhorar o seu personagem. Porém o jogo saiu faltando muito conteúdo, eles não lançaram o conteúdo a tempo. O que foi ali o prego né? Fez o jogo e no limbo mesmo o jogo foi muito mal visto. E como seria a estratégia para mim? A perfeita estratégia é justamente deixar a Anthem gratuito. E por que isso cara? Porque recentemente foi anunciado que estavam desenvolvendo talvez um Anthem 2.0 né? Umas melhorias, refazer meio que o jogo, colocar todo o conteúdo que ele não veio, não saiu né? Esse conteúdo ao ser lançado, mas que é um tiro no pé, ao meu ponto de vista, se for algo pago e se for continuar pago, pelo fato de que já manchou o nome mano. Já manchou, se você é um cara que pega dinheiro prestado com todo mundo e não paga, ninguém vai querer te prestar mais dinheiro. Então por mais que lance a atualização com o Anthem e falem que tá bom, muita gente vai deixar de comprar, muita gente já tá vendo com aqueles olhos ali né? Meio, assim, às vezes até pode estar bom o jogo, mas o cara tem aquela visão, tipo no Man's Sky, tem aquela visão de que é um jogo ruim, por mais que o jogo já melhorou muito. Então seria uma boa estratégia fazer isso com o Anthem e assim né? Eles conseguiriam recuperar um bom público, porque pô, melhorar o Anthem, aí ia ter aquelas notícias saindo, ah ficou de graça, pá 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 pá, e a galera por mais que acesse que o jogo é um lixo, ia pegar e testar e ver que o jogo já está melhor, está mais divertido e né? O jogo sobreviver comigo transações sem loot box de 500 horas pra jogar pra conseguir um bagulho né? E também não avacaia o bagulho não, mas seria muito interessante e pra mim é um jogo perfeito pra ficar gratuito em forma de redenção. E claro, quem pagou receber bônus dentro do jogo né? Porque pagou o jogo com preço né? E a galera aí vai entrando, vai jogando e vai enchendo, porque o jogo está muerto, não tem ninguém, ninguém quase jogando mais. E nossa, é frustrante, dá até tristeza de falar disso aqui meu jovem. Outro jogo aí que já ficou de graça de veras vezes né? Foi Forono, e Forono ainda assim não tem muita gente jogando. Ele tem nas épocas que ele fica gratuito, mas a galera para, mas ainda assim ele está sendo vendido. Barato? É barato, sendo vendido acho que é, você acha por 20 reais, 40 reais pra comprar o Forono, mas ainda assim é dinheiro. E ainda assim pode afastar muita gente de jogar. Eu acho que não vai acontecer de Forono ficar totalmente gratuito, visto que já não é nem muito foco da atenção ao jogo. Porque o jogo, a ideia né, empresas muito grandes, é ver aquele baque, aquele lançamento bonito, com muitos dinheiros entrando no bolso. E Forono já passou da sua época né? Então que eles puderem vender os resquícios, sem encostar muito e ficar lançando atualização grande né? Eles vão fazer. É um jogo que eu acho que deveria ficar de graça, mas que ao mesmo tempo, eu tenho quase certeza que não vai ficar. Pode ter semanas gratuitas aí, de vez em quando deixar um dia gratuito pra galera pegar pra sempre né? Mas, vira e mexe vai estar vendido aí, pago pra quem quiser jogar. Porque a Ubisoft não ia perder seu tempo né? Atualizando o jogo pra funcionar de uma forma gratuita né? Que demandaria tempo, pessoas. E ela não vai rolar, não vai. Ela não vai querer fazer isso. É gasto à toa, pra um retorno que ela não sabe se vai ter muito grande. Mas que né? É um jogo que merecia. Como ele saiu na época com aqueles problemas de conexão, era terrível. Vários problemas. E hoje ele tá bem mais legalzinho de se jogar. Se tem um jogo desmerecido e que é praticamente falido, não tem ninguém jogando, é Titanfall. Ele já apareceu em vários vídeos aqui e ele teve vários problemas. Seja o Titanfall 1, que ele teve o problema de ser vendido meio que na expectativa de superar Call of Duty. Isso não aconteceu. A falta de atualização do jogo também, de conteúdo, foi fazendo aí a player base do jogo despencar de uma forma sinistra. Sinistramente sinistra. E aí saiu o Titanfall 2, que eu não entendi o que aconteceu ali. Lançou a Retrical of Duty Battlefield. Por que fazer isso? Tá ligado? Não faz o mínimo sentido, adiace o jogo. E aí, também foi um jogo que pregou logo o seu cachorro no lançamento. Ninguém jogou, porque tinha outros jogos concorrentes e que eram muito mais fortes, querendo ou não, por mais que Titanfall seja um jogo legal, muito mais fortes na altura de Titanfall. E cara, Titanfall seria ótimo deixar ele de graça. Afinal, aí já não dá mais tanta atenção pra ele assim. Eles já não devem vender tanto assim, tanto que ele tá baratinho. Principalmente o 2, que deveria ficar de graça, que é o mais atual, né? Tá custando 20 reais. E, pô, de 20 reais pra 0 reais, colocar umas skinzinhas ali no jogo, eu acho que é mais lucro, talvez, né? E aí, quem gosta de ganhar moneys, talvez seja algo bom pra ele, se não avacalharem também. Porém, não, cara. O jogo ainda tá lá pago, são pouquíssimas pessoas que jogam. Se você for jogar online, você vai ter um pouco de dificuldade até pra poder achar matchmake, dependendo ali. Se tiver, e, infelizmente, também eu não vejo, acho que fica gratuita. É mais fácil a EA lançar um Titanfall 3 pra tentar vender mais jogo por full price do que tentar trabalhar num Titanfall 2 ali de forma gratuita. Pra redimir, né, com os jogadores, né? Pra poder fazer ou a galera conhecer também um Titanfall melhor. E, bem, eu acho que também não vai acontecer. Deveria, mas não vai. O primeiro jogo que me vem à mente, quando eu falo de que está acabando ali, a fanbase tá muito ali, escassa já, é Overwatch. Tem boatos aí de Overwatch 2 já, por causa disso, né? Que já estão planejando e tal. Mas, enquanto ainda não tem grandes notícias, eu acho que Overwatch é um jogo que seria entendível se ele ficasse de graça. E eu não sei se é entendível, existe. Enfim, se ele ficasse de graça, seria algo perfeitamente compreensível. Porque é um jogo já que já saiu há um tempinho aí. Ele teve uma queda bem drástica na sua fanbase. Antigamente, tipo, já tô mais de um ano sem jogar Overwatch. Quando eu entrava nos servidores ali, simplesmente demorava... Ainda mais quando você entrava em equipe, às vezes, de dois, demorava uma boa eternidade pra achar uma galerinha pra você jogar. Então, com isso, né, poucas atualizações ou atualizações demoradíssimas que a Blizzard levava, velho. E os eventos simplesmente eram repetições, repetições, repetições. O jogo foi saturando com o tempo. Embora eu ache um jogo bem divertido. Inclusive, uma das minhas personagens favoritas dos jogos em geral, da Overwatch. Diva maravilhosa. Enfim. Então, é um jogo que eu acho que caberia perfeitamente pra ficar de graça. E adotando, é óbvio, né? Uma política aí de microtransação pra poder sustentar o jogo, já que ele não vai ser pago. Mas, é óbvio que, quando eu falo microtransação, eu não falo colocar uns bagulho retardado pay-to-win. E sim, algo justo que sirva pra poder manter o servidor. É óbvio que precisa ter algum dinheiro pra manter os servidores. E Overwatch caberia perfeitamente em um jogo que poderia ficar gratuito e ia resgatar muita gente. Eu conheço muita gente que jogou os finais de semana gratuitos de Overwatch. E nunca comprou o jogo, porque não podia ou porque simplesmente não queria gastar com Overwatch. Mas, se tivesse gratuito, ia estar jogando direto. Eu sei que tem muita gente assim. Então, eu sei que ia trazer muita gente de volta. Ia dar uma populada no servidor. Ia trazer, talvez, até jogadores que já pararam de jogar. Deu aquele boom, né? Aquelas notícias de Overwatch de graça. Uau! Então, seria um jogo que valeria a pena ficar de graça. E, guys, é esse aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!